Hoje eu resolvi testar a honestidade do meu amigo no Minecraft, pra isso eu utilizei skins camufladas no jogo E acabei descobrindo que ele planeja construir várias e várias armadilhas diferentes pra me trollar Assistam esse vídeo até o final pra descobrir tudo que vai acontecer Galera, seguinte, eu acabei de convidar o McFly pra conhecer a minha mais nova casa aqui no servidor de sobrevivência que estamos jogando Eu construí ela, ficou bem legal, mas o que o McFly não sabe é que eu vou fazer um teste de honestidade Pra isso eu vou utilizar algumas skins que adicionei ao jogo, skins camufladas de blocos Então tem de areia, de madeira, de pedra, de terra, água, enfim, elas são bem legais Por enquanto eu vou continuar com a do JP porque eu preciso planejar como é que vai funcionar esse primeiro teste, né? Ele já está a caminho, então eu tenho que ser rápido Talvez eu vou deixar a porta da casa aberta, pessoal, porque assim que ele chegar, ele vai encontrar alguns diamantes jogados aqui no chão E a gente vai ver se ele vai guardar esses diamantes no baú ou levar pra ele, né? Eu estou na chamada com o McFly, mas estou no mudo Então ele vai chegar aqui e vai achar que, sei lá, eu tô offline, que eu tô, sei lá, minerando, fazendo alguma outra coisa E agora eu vou utilizar a skin de madeira pra ficar parado aqui, eu acho que é o melhor plano até o momento, né? Tá, eu acho que eu tô posicionado certinho, eu só não posso ficar me mexendo muito, né? Principalmente virando aqui a cabeça, a câmera, né? Movimentando, então... JP! Ele já tá chegando, pessoal, o McFly já tá chegando JP, você não tá aqui? Ué, ele me chamou e... tem diamante aqui no chão? Nossa, foi tão rápido, eu não tinha percebido, ele já encontrou os diamantes, vamos ver o que ele vai fazer, pessoal Eu acho que o JP deixou cair, tá? Vou guardar no baú de novo O McFly passou no primeiro teste, olha só, ele foi muito honesto, pessoal Ele guardou os diamantes e ele tá me procurando Nossa, parabéns, olha, o McFly tá realmente de parabéns, impressionante aqui, pessoal Primeiro teste, ele passou tranquilamente, muito legal E se então que o JP não tá em casa hoje, ele anda me trollando bastante no canal, né? Toda vez ele faz uma trollagem comigo, eu acho que agora eu posso aproveitar essa oportunidade que ele não tá aqui E fazer a minha trollagem Eu não acredito, o McFly tá planejando me trollar, pessoal Mas ele não sabe que eu tô aqui na frente dele assistindo tudo Eu tô até gravando, pessoal, eu vou fazer uma armadilha pra ele Eu tenho um bloco invisível e um balde de lava aqui comigo Então eu vou cavar um buraquinho aqui, ó, de 3x3 Nossa, essa trollagem vai ser incrível, pessoal, fica vendo Eu não tô acreditando nisso, pessoal Tá, o McFly é honesto, mas ele quer me trollar, porque... Realmente, eu tô fazendo muitas trollagens com ele no canal Nossa, ele tá destruindo o chão da casa Pra colocar lava e blocos fakes de madeira JP, se prepara Tá, agora eu tenho um balde de lava Vou colocar bem aqui, acho que um balde dá, né, pessoal? Beleza? Que absurdo! Nossa, esse McFly, viu? Agora, a mágica acontece, pessoal É tudo bloco invisível que eu vou colocar, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza Alguma hora, quando ele chegar em casa, ele vai cair aqui Agora eu vou dar o fora A porta tava aberta, né, eu vou deixar aberta Tá, beleza Galera, vocês viram isso? Tá, eu acho que agora eu posso tirar essa camuflagem E eu acompanhei todo o processo O McFly construiu uma armadilha Bem aqui, né? Foi por aqui Eu tenho que tomar muito cuidado, porque são blocos invisíveis Como eu disse pra vocês, ele não tá me escutando Eu tô no mudo aqui na chamada, mas eu consigo escutar ele E ele tá gravando pro canal também Então, tá, a gente não vai cair nessas trolagens Porque eu sei que o bloco invisível tá por aqui Vou ter que descobrir qual que é É um desses daqui E não dá pra descobrir, pessoal Vou ter que... Vou ter que quebrar mesmo, olha Não dá pra descobrir, tá Ah, ó, esse aqui era um bloco invisível Esse aqui não, tá Esse aqui é bloco invisível Vocês tão vendo? Olha isso! Tinha lava! Tinha muita lava! Ah, McFly, McFly Olha, eu não acredito Eu vou ter que dar um jeito nisso aqui, pessoal Eu não tenho nenhum bloco no inventário Eu vou ter que pegar areia e tirar essa lava Porque senão minha casa vai ficar em chamas, né Daqui a pouco Então a gente vai ter que colocar um bloco de areia bem aqui Certo? E agora eu preciso de madeira pra reformar a casa, né Então, calma aí Deixa eu vir aqui na floresta Eu vou ter que fazer essa reforma E vou fingir que nada aconteceu Eu vou fingir que nada aconteceu Porque aí o McFly vai falar Ué, mas como assim você não caiu na trolagem? Tá, acho que eu preciso de só mais um pouquinho de madeira Eu tenho um machado agora que eu vi aqui Beleza, vamos facilitar as coisas pra acelerar o processo Pessoal, e inclusive Ele tá ali na frente, né Eu tenho que ficar esperto pra ele não me ver Deixa eu voltar aqui pra casa Tampar todo esse buraco aqui Nossa, tá faltando um bloco ainda Eu não acredito Sua gente que eu tenho um machado E aí vai ser mais rápido Agora sim, tudo pronto, pessoal A casa tá reformada Como se não tivesse nenhuma armadilha aqui Ih, eu acho que o McFly tá muito por perto É melhor eu me camuflar, pessoal Sei lá, desse lado Porque ele foi pra aquela direção, né Então agora eu vou utilizar a skin de madeira, né Só que a madeira refinada Que é essa daqui E aí vamos esperar um pouco Vê o que acontece Se o McFly vai aparecer aqui na região Senão a gente pensa em algum outro plano Ele tá vindo, ó Ele tá voltando Deixa eu ficar parado Ele vai ver o que aconteceu Se a armadilha continua lá Talvez Eu sei lá JP, cadê você, JP? JP? Será que ele já caiu, pessoal? Será que ele já caiu, pessoal? Deixa eu olhar pela janela Hum, será que ele caiu Ou ele Ué, a armadilha tá Tá aqui ainda, será? Eu não Deixa eu ver Ué, ele tampou O quê? Ele conseguiu dar um jeito de escapar? Não é possível isso Não, não, pessoal, não Ainda bem que pelo menos Eu preparei outra aqui já Então eu acho que ele não tá por perto, né JP? JP? Ah, não Ele vai preparar outra armadilha Vocês escutaram? Ah, mas esse McFly, viu Ele tá fazendo várias trollagens Ele realmente quer que eu caia na armadilha Mas não vai funcionar, não Porque eu tô vendo tudo aqui Essa daqui não tem como escapar, pessoal É uma prisão de portas que eu vou fazer, tá? Pra isso a gente precisa de uma placa de pressão Eu vou usar de pedra E quatro portas É muito simples Coloca uma aqui Outra aqui Mais uma aqui E pra terminar A última Bem aqui Quando ele entrar aqui dentro Ele vai ficar preso Nunca mais eu vou conseguir sair Desça e ele não escapa Deixa eu me fugir E tá Bem longe Vou parar bem longe Galera O McFly acabou de construir Mais uma armadilha E essa daqui eu conheço muito bem Porque em um dos vídeos do canal Eu já construí algo meio parecido Só que eu não lembro exatamente como funciona Deixa eu voltar pra skin do JP Tá, pelo menos não tem dinamite E também não tem lava Esse tipo de coisa, né? São só portas Eu vou pisar na placa de pressão E... Ah! Essa daqui O McFly me pegou, pessoal Realmente é uma prisão de portas Vocês estão vendo que não tem como eu escapar Não tem como Eu tô preso aqui Mas ó, a gente tem que ser rápido Desmontar essa armadilha E fingir que nada aconteceu de novo Que aí vai ser engraçado Ele tenta me trolar E eu trolo ele, né? Então quebrei aqui as portas Foi muito fácil sair dessa armadilha Agora eu preciso ir pra algum outro lugar Eu vou me camuflar de areia, pessoal Eu vou me camuflar de areia Bem aqui só preciso preparar o local, né? Eu vou tirar essa areia daqui Essa daqui também Beleza E agora ele deve talvez estar próximo aqui a caminho Então deixa eu colocar logo aqui a skin Me posicionar, né? E areia Legal, tô camuflado Tô camuflado de novo E vamos esperar o McFly aparecer Olha, ele tá vindo McFly tá vindo, pessoal Daqui a pouco ele vai descobrir Que a armadilha foi destruída E... Cadê a armadilha? Cadê a armadilha? Não, não é possível O JB chegou em casa? Será que ele vai achar que o jogo tá bugado, gente? Ele tá me procurando em casa, né? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Será que... Será que o Minecraft... O que que tá rolando aqui? Eu vou ter que fazer mais uma Eu vou fazer mais uma Só que você tá vindo Vou fazer aqui do outro lado do rio É isso aí Tá pra cá Pra onde ele tá indo, pessoal? Do outro lado do rio? Eu não consigo enxergar daqui Tá, se é no rio Eu tenho uma skin de água Uma camuflagem de água Tá, então Vamos bem devagarinho até lá Quando ele estiver de costa A gente entra na água, né? Deixa eu só já colocar esse skin Pra não esquecer Agora sim, já estou camuflado Só preciso chegar até lá Eu não tô vendo nenhum sinal do McFly Então eu vou correr até aqui Esse lado Onde tem um cacto Beleza Aí a gente vai indo aqui por trás Dessas construções E entra na água Beleza Isso aqui já ficou camuflado em segurança Pessoal Vai ser um baú Um baú explosivo, tá? Eu vou colocar, acho que Bem Não, primeiro Eu tenho que cavar primeiro, tá? Vou colocar uma TNT embaixo do baú Deixa eu ver Eu tô vendo o McFly, pessoal Ele tá ali na frente, ó Só que eu não sei Que ele tá construindo direito Coloco uma TNT aqui Um bloquinho De terra Aqui em cima Aqui Vai ter que ficar assim mesmo Tá, pronto O que será que ele tá Vou colocar um baú explosivo Bem aqui E pra finalizar Deixa eu ver Vou colocar uma placa É, deixa eu ver Eu vou colocar diamantes Vou escrever Diamantes Pronto Desse jeito ele vai achar Que tem diamante no baú Vai abrir E pum Vai explodir tudo Agora eu tenho que dar o fora daqui Deixa eu entrar na água, pessoal Deixa eu entrar na água Isso, foi por pouco O McFly tá muito perto Calma É que essa skin Ela não é tão camuflada assim Ela só é um disfarce básico, né, pessoal? Tá Beleza O McFly saiu E agora eu preciso conferir Essa outra armadilha Que ele fez aqui Perto dessas construções, né? Tá, deixa eu voltar Pra skin do JP Seguinte Tem um baú Com diamante Só que eu não consegui prestar Direito atenção Como eu tava tentando Me esconder, pessoal Eu não sei do que se trata Essa armadilha Diamantes Tá, ó Por precaução Como eu sei que é um baú E geralmente os baús Das armadilhas explodem Eu sabia Que tinha dinamite aqui Eu sabia Que tinha dinamite aqui Pessoal Vamos fazer o seguinte A gente vai destruir Essa dinamite Vai Fingir que nada aconteceu Novamente Né? A gente vai só tampar aqui Fingir que nada aconteceu Eu vou inclusive Quebrar esse baú também Né? Como se tivesse bugado O jogo dele Beleza Tá ótimo Tá ótimo E pra onde será Que o McFly foi agora, pessoal? Eu já perdi ele de vista É melhor eu correr daqui Né? Eu Eu não sei o que fazer, gente Calma Eu não sei pra onde ir Deixa eu pensar Talvez Talvez pra lá Pra lá, pera Eu vou pra aquele Ele tá ali Ai, não Ele vai me ver Eu acho que ele vai me ver Calma Não, não, não JP? Deixa eu tirar do mudo aqui Pra ele não me escutar E aí, McFly Beleza? E aí, JP? Tudo certo que você não Não funcionava com você hoje, não? Nossa, então Aconteceu algumas coisas Mas é que eu tava te procurando, sabe? Pra te contar, inclusive Eu tinha te chamado Pra ir na minha casa Eu não sei se você chegou a conhecer ela Deixa eu atravessar aqui esse rio Pra fazer um tour pela casa Deixa eu mostrar os detalhes dela, né? E tal Aqui é a entrada O chão é normal Tá vendo? Não tem bloco de madeira falsa Aham Não tem Por que que não tem? Porque eu achei que Não, porque madeira é normal, né? E aqui do lado de fora Não tem nada também Tipo assim De armadilha, sabe? Sei lá Não quis colocar portas Com placa de pressão, sabe? Pra fazer umas armadilhas Pros invasores e tal Né? Monstros que podem aparecer aqui no mapa É, sei lá Uma ideia aleatória Que passou pela minha cabeça, né? Sei lá Enfim É, muito estranho aqui Pera, o que que é que Aqui na frente tem? É, gente tá peinando E aí, eu vou É, onde você tá indo, McFly? O que que você tá falando aí? Não tô entendendo Eu vou, eu vou ver o negócio na montanha Depois eu te chamo, tá? Eu vou ver o negócio na montanha E aí já volto Tá bom Beleza, McFly Beleza Galera O que é que o McFly tá planejando agora? Ele tá indo pra montanha Só que eu acho que ele vai pensar Em uma outra armadilha Olha só ele indo ali Tá Eu tenho que ir devagar E eu posso me camuflar Com um bloco de pedra Eu já vou até colocar a skin, gente O que que ele tá pensando Que vai fazer agora? Deixa eu correr lá Pra descobrir o quanto antes, né? Nossa Pessoal, acho que aqui Vai ser perfeito Eu vi que tem um buraco na montanha Eu posso colocar Algumas armadilhas Eu vou colocar a flecha Isso Ele vai passar por aqui Vai tomar um monte de flechada E no final Eu posso colocar um baú Tá Só tenho que pegar os itens Galera Galera, eu já tô chegando aqui Bem devagar Pra não chamar atenção Com essa skin Porque eu preciso me camuflar O quanto antes E eu acho que aqui É o lugar ideal Beleza Olha, o McFly tá ali, né? O McFly tá bem ali E eu já tô camuflado Pessoal, já consigo assistir O que ele tá tramando, né? Que plano será que é dessa vez? Eu já coloquei o baú aqui, pessoal Pra ele pensar que tem Um tesouro Diamante Ouro no baú Qualquer coisa, enfim Agora tá na hora A gente começar a preparar Eu vou quebrar aqui Aqui também Aqui também Essa armadilha aqui É muito mais trabalhada Que a outra E agora eu vou colocar Um dispenser aqui Que vai lançar flechas Uma armadilha de flechas, então? Vou colocar Flecha pra cá Flecha aqui também Mais 16 aqui E agora a gente tem que colocar A linha Beleza Pra cá Só falta a linha Assim que ele passar aqui, pessoal Olha o que vai acontecer Eu vou fazer um teste, tá? Rapidão Ó Vocês viram? Saiu flecha Só que agora Tá, não tem problema Deixa eu deixar Beleza, pronto Tá tudo limpo E agora é só o Bel fora daqui Chama ele JP JP Galera Eu não acredito Que o Mcfly construiu Uma armadilha dessa Olha só isso Tá E ele caiu Na própria armadilha Pra testar, né? E a gente não vai cair Nessa armadilha Porque, ó Eu posso muito bem Pular aqui Ai, tá Eu caí na armadilha também Mas não tem problema A gente vai quebrar essa linha E vai desmontar essa armadilha Como se nada tivesse acontecido aqui A gente tá desmontando Todas as armadilhas Do Mcfly, né, pessoal? JP, cadê você? E ele tá me procurando Ele tá me procurando Tá, eu tenho que ser rápido Eu vou colocar isso aqui no JP E vou ao encontro dele Ali, tá? Então vamos nessa Tem uma coisa pra te mostrar Acho que eu achei o tesouro na montanha Calma aí Eu vou tirar do mudo daqui a pouco Pessoal Calma aí 5, 4, 3, 2, 1 Tirei do mudo Oi, Mcfly, cadê você? Tô te procurando Acho que achei um tesouro na montanha Aqui, aqui Tesouro na montanha? Como assim? Vem, pra cá, pra cá, pra cá Eu achei um buraco na montanha Um buraco muito estranho E tinha um baú ali atrás Tá, eu tô aí Nossa, um baú? Será que tem tesouro? Diamante? Minério valioso? Sei lá Eu acho que é isso Eu senti o cheiro de diamante Só que eu acho melhor você ir Porque eu quero dar o diamante Todos pra você Pode deixar comigo Eu tenho coragem Eu vou na frente, Mcfly Pode deixar comigo Tenho certeza absoluta Pode deixar comigo Calma aí Aqui, né? Aqui, né? Olha, eu achei o baú, Mcfly Ih, não tem nada no baú Eu pensei que ia ter alguma coisa Mas não tem nada Ué Cadê? Cadê os dispensers? Como assim, Mcfly? Que dispensers? Que flash é essa aí Que você tá falando? Hã? Como assim? Nada, 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 nada Nada Não tô entendendo nada, hein, Mcfly Olha, eu tô Tá, eu preciso contar uma coisa Meu, o que que tá acontecendo aqui hoje? Tá muito estranho Eu preciso te contar uma coisa, Mcfly Primeiro de tudo A ideia desse vídeo Era testar a sua honestidade Fazendo um teste, por exemplo Com os minérios de diamante e tal Que eu deixei jogado no chão da casa Você foi super honesto Guardou eles Mas aí Como você viu isso? É, é porque Eu tava com skin camuflada O quê? Pera, você tava dentro da casa Com o guardião de diamante Sim, o tempo todo Eu tava te assistindo, Mcfly E aí você falou, né Que eu tava fazendo muitas trollagens no canal E que você precisava montar umas armadilhas também E aí Eu meio que acompanhei todo o processo do trabalho ali Pra você construir todas as armadilhas Inclusive Essa da montanha Eu tava literalmente com uma skin de pedra Essa daqui, ó Quer ver? Camuflado Ali do lado da montanha Então você viu a montanha Você tava do lado Sim, eu tava aqui o tempo todo, Mcfly Ah, nem no dia que eu tenho trollar você Eu consigo É você que me trola Meu, mas foi muito engraçado Porque assim É, você tentou trollar Mas eu desmontei as suas trollagens E te trolei Foi uma trollagem atrás de trollagem Mas pessoal Esse vídeo foi muito maneiro de gravar Foi super legal Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade E conheça agora O clubinho do JP Entrando no primeiro link Da descrição Lá você vai encontrar Livros incríveis Histórias fantásticas Que eu tenho certeza Que vão te divertir E te emocionar Tá bom, pessoal? E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau